A CIDADE NO BRASIL 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 Tauhi da tara Aya Oya kia hai Hamza tu ghin Abu talib Tain No chachi Agal na lala Aya 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 Obrigado. 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 Hussain 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 Milaat Jashan Dhi Khošinha Te Tava Jou Kari Guai Gal Me Bade Pariyon Dhi Kari Mila Jashan Dhi Khošinha Te Na Kufar De Fate Vee Laya Kari Mila Jashan Dhi Khošinha Te Na Kufar De Fate Laya Kari Hinnana Dothra Hik Bichu Egal Tu Mool Na Bholaya Kari Hinnana Dothra Hik Bichu Egal Na Mool Bholaya Kari Hinnana Dothra Hik Bichu Egal Na Mool Bholaya Kari Acha Wee Khi Ne E Hinnana Sa Ga O Bada Arach Bara Mila Tee Gudari Baitre Hohna queia de sonho a dar-se aguei sóf de áczy ou nian eonra madni ghoira bhi á gaya te sonho a salam te sonho a salam bariás shahんだi mohar t'o eraas karhe a inje alarm enje mei sarkari abbas dianam u te sonho a salam jaa rasul Allah eonra wekhane a nati ja da na me na chana mi laate jashn di khushin ngat te na kufar te f państwae laia kar Hinnana doutra hick bêchou Egal namool bulaia kar Jimei alam rasul da chaya hai Sar chamii sar chamii Jimei alam rasul da chaya hai Iimei alam abbas da chaya kar Jimei jashan rasul manada hai Iimei trai shaban manaya kar Shabash Shalaz nike dhra abone Cut bhai ka sida O fida bhi harangin chayi bahar Mohemus tfai agir Fida bhi harangin chayi bahar Mere mutfai agir Fida bhi harangin chayi bahar Shabash shabash kut rool na hai Mere mutfai agir Fida bhi harangin chayi bahar 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 Mere mutfai agir Amém 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 Ritba Hussain da Quevei dunia Ritba Hussain da Quevei dunia Ritba Hussain da Quevei dunia Ahá Mar goti Idhe sal comzor hoi Sart chau é Hundman wekhen hai Thé ho Tô ishara Mera wekhen hai Quevei dunia Ritba Hussain da Quevei dunia Ritba Hussain da 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 Sart chau é Sart chau é Koii lemhiya choudiyan Gala da time hi nahi Hik da hik Shirt shir Eda vada Kuran di kasme Sara tu vaz nigh Acha Sanii chuna wa laga Keevei dunia Ritba Hussain da Jaha qevei dunia Neda Sart chau é Ritba Hussain da Ritba Hussain da Ritba Hussain da Ritba Hussain da Jaha qevei dunia Ritba Hussain da Ritba Hussain da Ritba Hussain da Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí